Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, há dois meses atrás eu nem usava em mude Parado, me deita ao seu lado enquanto o mundo chove Mas lá no fundo... Trinta segundos, certo família? Mesma fita O Ramiro está no beat, ele vai soltar pra gente deixar... Aê, Jota Aê, nós começamos... Jota A noite é histórica Jota 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 E aê família, quem tá disposto a fazer essa porra ferver aí, mano? Vamos animar, emanar boas vibrações, certo? E é isso, no primeiro giro você já sabe qual é isso Qual é o seu? Bate e volta É isso, trinta, trinta, quatro minutos, certo? A primeira tem que ser a melhor, é certo? A primeira e a última tem que ser a melhor Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho, eita desdrama! Batalha dos estudantes, nossa favela ama! Eita caralho, eita desdrama! Quero ver, eu quero ver! Sander Quero ver, eu quero ver! Sander Vê o que vai escorrer! Sander Caralho, briga se nega! Hip Hop é meu emprego e sorriso é meu salário Conversa com a bolheta, não liga o horário Isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta Não tem como ser contra, ser adversário Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo Como que eu tô na guerra se não vejo inimigo? Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safrita, rima sem suporte Não tem como atacar, ter resposta não é tão forte Ela não é forte, ela é exata Dessa forma cê não vê inimigo e mesmo assim ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro Só chegando mandando freestyling Eu já fui linha de frente, agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura, nunca foi a sorte Mano, a sexta vida é dura e nessa cê trombou com a morte Se você não viu, é porque tá moscando Adversário tá presente, tá ouvindo e eu que rimando Acho que não, mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso Você não é adversário e muito menos oponente Você é só um otário que se perdeu na sua mente Se essa aqui é boa, mas nós tá firmão porque tá menos zero grau e nós veio pra fazer ferver o caldeirão Daí, primeiro round foda pra caralho A cue é só pra mostrar como vai ser a noite de hoje, terça-feira, caldeirão e por ordem de rimas, certo? Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, só pra quem gostou das rimas do Aguinaldo Vugo Magrão! Aguinaldo, um a zero, e tudo que vai, volta! É desse jeito, Caldeirão, boa noite pra nós, ae família! Zona Sul na casa, levanta a mão, passa aquela vibe, ae! Da hora, máximo respeito, certo, é os Raul no mundo! Daquele jeitão! Geral, certo! E ae, faz quem tá, faz quem tá, hein! Bril é sujeira, certo? Então vem geral, daquela pegada! Permuda a camisa com o olho estampado na meia titana e o boot de mil, e ae! Mate-se cara no Dril! Preto de quebrada, todo empoderado, para de chamar meu crespo de bom bril, vem! Mate-se cara no Dril! Mate-se cara no Dril! Oh, 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 oh! A loucura que eu prego, mano, é os Raul no mundo E você também faz parte nessa loucura Você é só mais um, é um abstrato Que não sabe a arte, mas nós seguimos juntos Fica tranquilo levando, você virou a casaca Vai tomar um pau dentro da sua quebrada Pro você ver que a loucura é o girinal O que fazeram? Pega a visão que você se fudeu A tua escolha, mano, quem faz é Deus Tô no caldeirão, eu não vou perder mesmo sendo ateu Aprendido em mim, só no meu corre Faço a minha, que você se fode O bagulho é louco, é o solo sagrado que reina aqui Só o hip hop Você pensa que você vai defender Mas você não pega, parça, você não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix, você porta um Cássio A diferença entre eu e você É que eu te quebro, você é um crustáceo Não tá na linha de frente, você é sniper E escondida é bem mais fácil Eu não tô metido E é por isso que eu faço uma custa E parceira, agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu, não acredito em Deus Parceiro, imagina em você Na minha frente tá fudido Você é um sniper Na minha frente você corre, é melhor escondido Terceiro, 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 terceiro Aê, Barreto começa, certo? E é isso mesmo Raul de decisivo, certo? Aê, família, só pros caras sentirem mesmo Que que é terceiro? Grita sangue Jogê 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 Jogê, você tá de parabéns Falta paz Monstro Manda outra pancada aí pra nós Geral certo, agora é o do caldeirão, certo? E aí na sequência O bom puxar dois Você puxa o do caldeirão e o do saúl Aê, família, quem ama cultura Levanta a mão aí Emitir a melhor vibe, tá ligado? Deixa eu mais puxar o grito Aê, na sequência Dois gritem, irmão, sempre Dois gritos, certo? E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Pop! Rippie Pop! E se tu ama essa cultura De improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Tamo invadir na CNS É o bonde do saúl Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Tamo invadir na CNS É o bonde do saúl E vem Oh, 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 oh Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah 3, 2, 1 Tempo Pra te quebrar é fácil sim Quero ver se você pode rimar sim Você é o cachorro caramelo Contra você eu não amarelo Tem vários da onde eu vim Você é só mais um andando por essas ruas Você tem que entender que rimando Você não é sujeito homem Na minha frente vai morrer de home Você é o Raul Pega aí e faz um clone Eu não preciso fazer um clone Simples, mano Simplesmente eu tô fazendo o meu nome Nesse ano, mano Eu não sei qual é que é Eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão Agora eu quero que parceiro Você tome bem lá no meio do sorifício Eu não sou zábia Porque eu tô de longe Que é mais fácil De longe, meu parceiro Sem ter mira é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Isso é verdade Você é um cuzão Você vai morrer no caldeirão É sniper que me mata Primeiro passo Prende a respiração Sabe por que eu vou te matar E na sua frente eu tô pra te ensinar Se você é um sniper Tem que prender a sua respiração Mas se é contra o Barreto Respirar não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração É o Raul, é o magrão Caramelo da alcateia Pega a visão parceira Usa a mente pra matar Se é a respiração Faço a apneia Nessa aí Se você não entende Tá de boa, pai Porque abaixo de 10 Eu vou fazendo o que eu posso Abaixo dos meus pés Só seus ossos Mano, sobre nós Nada mais Se é só meus sócios Que vai morrer na reta Contra o Barreto Arrima-se na arquiteta Você tá falando que você tá na alcateia O Barreto é o alfa da porra Você sou um beta Você é um otário Sabe por que rima por salário Na minha frente perdeu o horário Nessa porra, mano Eu sou um beta Você é um peixe no aquário Pra mim você é idiota Não passa de um boroca Mano, eu sou o alfa da alfavela Se eu fosse um beta Mano, tava dando bota E mesmo assim cê vem à volta Fica tranquilo Que cê é bico No final das contas Chego junto e identifico Vim pra te amassar Porque a rima é minha vida Fraco pra caralho Vai beta Tomando pica Eu não era Raul? Fraco pra caralho Cadê seu conceito? Cadê seu respeito? Antes você era um sniper Agora eu sou o bico Bico do fuzil Que tá tirando no seu peito Máximo respeito Zona Sul Isso é da hora Sei que você improvisa Só que o Barreto Ele não é Itacoaio Não é Guarulhos Eu nem sei de onde eu moro Você perde o pulmonar da divisa Se cê não sabe onde cê mora Tá perdido Então fica bem ciente Que eu vim pra te avisar Que cê não manja Não adianta nada Ter fuzil Apontar o bico Se a ponta desse bico For laranja Botação demais Sem ter munição Você vacilão Achou que era bom Na linha de frente Morreu com o fuzil na mão Aê caralho Eita porra E aê família De verdade Terceiro round no bagulho Riva Aê Aê Tá a hora irmão Obrigado Certo Tá a hora O moleque rimou demais Aê irmão E aê Dá uma atenção aí Aê Bagulho é o seguinte O moleque rimou demais Então o mínimo É rima pra quem você achou melhor E com vontade Terceiro Firmeza Por óleo de rima Aê Quem gostou das rimas do Barreto Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Magrão Aê Passou não O Barreto passou Quer dar um barretinho Próximo a fase É o Magrão Fuxou o monte com nós Certo Ligou os favelas aí Monstros Quer dar um salvo Aê família Quero agradecer Primeiramente A batalha dos estudantes Pelo espaço Certo Os aum no mundo É iniciativa nossa De todos os MC's Que tão na rua Fazendo corre Dos que nós conhece Sabe que não tem um espaço Merecido muitas vezes Pra tá numa parada Que nem essa Tá ligado E nós montou um bonde O bagulho não é panela Nós não tá tirando ninguém Simplesmente Nós veio fazer o nosso corre Pra nós é gratificante Ter um espaço como esse Pra chegar hoje E começar uma parada Que nós quer fazer em São Paulo Inteira No Brasil inteiro Tá ligado Os Raul não sou só eu Os Raul não é só o moito Enfim Os Raul é nós todos Tá ligado O bagulho é todos os loucos E a parada dos Raul Pra quem não pá Nós não tá pagando De criminoso não Certo É que enquanto certo Os boys falam que é a rua Se eles é rua Nós preferem ser Raul Certo parceiro Que nós não tem nada a ver Com essas ideias aí Então muito obrigado Boa noite pra nós Esse encontro é histórico Muito obrigado